Música Você vai acompanhar a partir de agora como seres vivos que sentem dor, prazer, alegria, são tratados em algumas indústrias para se tornarem alimentos para a população. Veja só. Animais usados em experimentos pela ciência. A função de cães, coelhos, pequenos roedores é testar com a própria vida vacinas, medicamentos, cosméticos. A Organização Brasileira de Proteção aos Animais, ProAnima, é contra. Só o fato de você manter cães que são animais altamente sociais, em espaços exíguos, com a iluminação artificial, sem o seu grupo social, tudo isso é muito cruel, mas os testes em si são muito cruéis. O nosso intuito mundialmente é após conseguir a proibição da testagem de cosméticos, o próximo passo é a testagem de substâncias químicas e agrotóxicos e a proibição de testagem de medicamentos. Você não precisa mais ainda desenvolver novas tecnologias, já foi proibido em toda a União Europeia. E mesmo a indústria brasileira, se quiser exportar para a União Europeia, não pode mais testar em animais. Então, por isso, a gente está conseguindo tração nessa luta específica para conseguir expandir para outras áreas também. Gente, é tudo verdade! Olha isso aqui! Essas imagens, feitas por um cinegrafista amador, ganharam os noticiários internacionais. Cerca de 100 ativistas de organizações de proteção de animais invadiram um laboratório em São Roque, interior de São Paulo, e retiraram 178 cães da raça Beagle, coelhos e camundongos. Eles eram usados em testes e experimentos. A invasão foi depois de denúncias de maus tratos. A polícia ainda conclui o inquérito para responsabilizar os participantes. O laboratório encerrou as atividades na cidade. Mas, desde 2008, uma lei brasileira, a 11.794, permite o uso científico de animais em pesquisas. Autoriza instituições licenciadas a utilizar cobaias. E a lei criou ainda o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o Conceia. Um projeto de lei que proíbe os experimentos com animais para a indústria de cosméticos já foi aprovado no plenário da Câmara dos Deputados, mas ainda depende de aprovação no Senado. São Paulo e Porto Alegre já aprovaram leis estaduais que proíbem o uso de animais em experimentos para fins de produção de cosméticos. Em janeiro de 1978, nasceu em Bruxelas, na Bélgica, um documento elaborado pela Comunidade Internacional, a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Do artigo 1º, o direito à existência, passando pelo 3º, que proíbe maus tratos e atos cruéis com animais, e pelo 9º, que determina que não deva haver ansiedade e dor a animais criados para servir de alimentação, são apenas 3, entre os muitos direitos, infelizmente, desrespeitados. Casos de maus tratos contra animais continuam a ser registrados em todo o Brasil pelas autoridades. Desde 1978 existe um consenso mundial em que o bem-estar do animal está focado em 5 vetores. O primeiro é a questão da liberdade da fome e da sede. O segundo, a liberdade da dor e da doença. O terceiro, a liberdade do desconforto. O quarto, a liberdade dele poder naturalmente expressar o seu comportamento. E o quinto, a liberdade de medo e estresse. O uso de animais na indústria de alimentos é razão para o combate de ativistas que acusam empresários de maus tratos, antes e durante o abate de porcos, bois, galinhas e outros animais. No campo dos animais de produção, por exemplo, o que nós temos são normas do Ministério da Agricultura, normas ministeriais que regulamentam e tendem, tendencionam os produtores a realizarem um abate humanitário. Esse abate humanitário seria o quê? O consumo de carne permanece acontecendo, o abate do animal vai ocorrer, mas você retira daquele cenário de abate aquelas cinco liberdades que nós estávamos conversando. Então, é uma morte sem dor, uma morte sem medo, uma morte sem estresse, e você dá uma qualidade de vida do animal enquanto ele está sendo lá, está transitando lá na fazenda industrial antes do abate. Esse documentário, A Carne é Fraca, produzido pelo Instituto Nina Rosa, uma ONG de proteção aos animais, denuncia práticas abusivas que a população que compra e consome carne não vê. Eu acho que se os animais pudessem falar de um jeito que a gente entendesse, né? O que os animais falam, né? Se expressam e se comunicam. Com certeza eles se comunicariam no sentido de, cara, não me come, não me mata. Com certeza eles se comunicariam no sentido de, cara, não me mata.